Então, vamos ver qual é a programação. Paula, da Talibanda, show com Léa Freire. Ah, Léa Freire é a professora de flauta. A professora de flauta, e a gente vai ver a professora de flauta que vem. A professora de flauta, e a gente vai ver a professora de flauta que vem. A professora de flauta. A professora de flauta, e a gente vai ver a professora de flauta. A professora de flauta, e a gente vai ver a professora de flauta que vem. A professora de flauta, e a gente vai ver a professora de flauta que vem. A professora de flauta, e a gente vai ver a professora de flauta que vem. A professora de flauta, e a gente vai ver a professora de flauta que vem. A professora de flauta, e a gente vai ver a professora de flauta que vem. Obrigado.